Tina Knowles, a matriarca do clã Knowles e mãe da megastar Beyoncé, surpreendeu a todos ao solicitar o divórcio de seu segundo marido, Richard Lawson. Em uma reviravolta inesperada, Tina listou diferenças irreconciliáveis, como a razão para a dissolução do casamento de oito anos. Os rumores da separação ganharam força quando Tina foi notavelmente ausente da turnê de imprensa de Lawson e alterou seu nome no Instagram. A empresária bem-sucedida, que já passou por altos e baixos, agora enfrenta mais um obstáculo, um roubo milionário em sua residência em Los Angeles. Embora esses desafios sejam duros, Tina Knowles é conhecida por sua resiliência e força.